Galera, fala mais um vídeo aí, eu estou de volta e esse aqui é o canal R E no meu vídeo de hoje vamos falar sobre esses três DVDs Esses três filmes aqui de tubarão Que a minha mãe comprou hoje aqui, ó Três em um Vamos falar sobre um deles, um dos três aqui, aqui atrás Aqui Aqui Vamos começar pelo Perigo na Água É um dos meus filmes bons de tubarão Meu favorito é Tubarões, Três Aqui ó, Medo Profundo Quer dizer, Perigo no Mar Em 2003, ele foi lançado em 2003 Já assisti esse filme há muito tempo Que bom aqui Bom gente, todos os meus filmes bons de tubarão Meu favorito é esse aqui Tubarão Três É Bom aqui Tubarão Três Eu já assisti eles aqui agora, todos eles Tá Aqui é muito bom Perigo no Mar 2003 Então, muito bom, né Perigo no Mar isso aqui Minha mãe comprou esse aqui hoje Eu fiquei muito animado O pessoal que esse aqui é o Tubarão Três Mas é Shark Ataca Três É Não, aqui Eu já assisti esse aqui Eu assisti esse de novo Eu fiquei muito animado pra ver esse de novo Mas há muito tempo que eu não vei ele Agora eu ouvi ele de novo E agora aqui Já assisti um Eu já assisti esse Eu já assisti esse aqui, né Perigo no Mar 2003 E aqui O segundo filme Mar Sangrento Eu não sei qual ele foi lançado no dia Isso aqui Eu só assisti Ele é só Mar Sangrento Tem vários Tubarões aqui No Mar Mar Sangrento Por isso que eu vou Mar Sangrento Aqui atrás Aqui Eu acho que eu tô bem Cheio Né Agora eu já assisti De novo Os três Esse aqui Também é bom Eu acho Eu achei esse aqui ruim Porque eu gosto dos filmes Que tem tubarões brancos Não tubarões diferentes Eu só gostei desse E desse Esse aqui eu não gostei não Mas dá pro gasto É muito bom Esse aqui Aqui parece um tubarão branco Mas não é Ali aparece O que parece um tubarão branco Aqui Eu vou mostrar o risco Muito bom Mas pro fundo Eu vou dar Esse aqui Esse aqui eu vou dar Esse aqui No peito Eu vou dar Dez Porque esse filme Muito legal De tubarão E Mar Sangrento Eu vou dar zero Que esse filme Muito ruim E agora vamos por aqui Tubarão 3 Mas no filme Diz Tubarões 3 Aqui Tubarões 3 Eu prefiro tubarões 3 Esses filmes aqui são muito bons É sobre um tubarão pequeno Um tubarão Um tubarão bebê Que fica autorizando o mar Das pessoas E ele acaba matando Qualquer um Que cruzasse o caminho Depois Quando eles matam O bebê A mãe A mãe aparece E fica com muita raiva Porque mataram o filho dela E ela é enorme Ela é um megalodon Eu tô bem O filho dela Eu tô bem Ele é um megalodon Gente Aqui Eu não vou assistir Novo Eu só vou assistir Depois É Gostei um monte deles Aqui Vou dar nota 10 Pra esse Gostei muito Desse aqui Em 2002 Esse aqui É muito bom Aqui, gente Muito bom Muito bom, gente Esse aqui Tubarões 3 Né É muito bom Se vocês assistem Eu vou mostrar O disco a vocês Mais de pé Mais de fora Deixa eu tirar aqui 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 Eu só não tá Com esses riscos Aqui Mas tá brilhando Aqui O disco tá arranhado Mas depois eu limpo Isso aqui é de um real Esse DVD Tô comprando esses barões Pra fazer minha colação Bom, gente Bom, gente Tubarões 3 Olha aqui Aqui é muito bom Então 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 Muito bom Esses três filmes aqui Do tubarão Só esses dois filmes do tubarão Que eu gostei Só esses dois E é muito bom E é muito bom É muito massa Eu já assisti Muito bom Muito bom Esses dois filmes aqui Do tubarão Esse e esse Então Esse foi o vídeo Então Esse foi o vídeo Aqui, galera Espero que vocês Não gostaram do vídeo Se inscreve no canal Que tem mais vídeos Aqui no canal Até o próximo vídeo Tchau